Uber lança nova categoria, vai ter projeto piloto, vou falar todos os detalhes nesse vídeo e também o porquê a Uber criou essa categoria, se vai ser melhor, vai ser pior, vai dar pra ganhar mais ou não todos os detalhes nesse vídeo Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 6 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal Bom gente, então, neste dia 24 de julho tivemos uma pequena reunião com a Uber para os informativos deste novo lançamento de categoria de antemão eu já falo que é uma categoria que não está focada no veículo e sim no valor é por isso que eu quero esclarecer para vocês se vai ser uma categoria melhor, não vai ser melhor e o porquê, esse é o mais importante, o porquê ela criou essa categoria claro, vou falar aqui baseado nas informações, inclusive informações enviadas pela própria Uber onde eu poderei mostrar para vocês em detalhes como vai funcionar e também se vai ser melhor ou não, de acordo com a minha opinião então vamos lá, vamos começar esse vídeo claro, não se esqueça de deixar o seu like e claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? então vamos começar com o informativo oficial a novidade da nova categoria e ela se chamará Uber Seu Preço então vamos lá, a Uber anuncia nesta semana a chegada de uma nova categoria inédita na plataforma no Brasil Uber Seu Preço então a partir do dia 25 de julho, motoristas da cidade selecionadas poderão negociar valores das solicitações de viagens recebidas os motoristas que serão selecionadas aleatoriamente informados do piloto da nova modalidade pelo app Uber e pelo e-mail cadastrado então vai ser um projeto piloto e a Uber vai mandar um e-mail e um informativo no aplicativo falando que você está participando desse projeto piloto ou seja, a intenção é que venha para todo o Brasil mas foi selecionada algumas cidades e também alguns motoristas, não serão todos quais são as cidades? nesta fase piloto, Goiânia será a primeira cidade a receber a novidade amanhã estou gravando esse vídeo um dia antes, né? então vai ser lançado no dia 25 de julho de 2024 já no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal, Recife, Vitória, São José dos Campos, Sorocaba e Belém serão as próximas a partir da próxima semana como vai funcionar? as viagens negociadas acontecem exclusivamente na categoria X pelo radar de viagens neste momento de lançamento as taxas da Uber da modalidade serão de no máximo 5% independente do valor negociado então vai ser tipo negocia da 99 o passageiro vai poder colocar o valor lá, vai ter a opção para ele colocar o valor e o motorista vai ter a opção de aceitar ou colocar um valor acima, certo? então vai ser a mesma coisa que o negocia só que aqui, se você negociar um valor maior independente disso, a Uber vai ficar no máximo 5% o motorista poderá receber ofertas simultâneas de usuários diferentes e enviar uma contraproposta por negociação ou aceitar ou declinar, né? a atuação versão do Uber, seu preço, traz 3 diferentes opções pré-definidas para a negociação de preços todas acima do preço proposto pelo usuário então provavelmente o usuário vai mandar aquele valor, vai aparecer para você e todas as outras opções serão um valor acima então ou você vai aceitar aquela opção que o passageiro mandou ou você clica nas opções que vai ser valor sempre acima, né? eu vou trazer ilustração então eu vou colocar o print, ó a viagem está aí, ó, R$27,28 foi o que o passageiro ofertou, certo? e lá embaixo vai ter outras 3 opções que é o valor de R$32,00, R$38,00 e R$44,00, certo? lá em cima vai ter a categoria Uber, seu preço e vocês podem ver que tem vários cartões, ó você pode arrastar, acho que é para cima, né? ou é para o lado, você vai arrastar tem mais ofertas embaixo ali que você vai poder ver também, certo? vai ser o radar de viagens que vai estar lá com a categoria Uber, seu preço, certo? continuando aqui como o Uber, seu preço vai aparecer na tela de chamadas as chamadas Uber, seu preço aparecerão no mesmo ambiente do radar de viagens e é fácil de perceber quais são elas pois vão aparecer com uma etiqueta específica junto com as 3 diferentes opções de contraproposta ao valor escolhido pelo usuário quanto tempo o motorista tem para negociar no Uber, seu preço? o parceiro tem até 30 segundos para aceitar o valor proposto pelo usuário ou fazer uma contraproposta para realizar a viagem durante esse período caso o outro motorista parceiro aceite o valor proposto ele será conectado com o usuário e a oferta em análise irá expirar ou seja, quem aceitar primeiro vai levar a viagem então, qual é o problema disso? o problema que pode acontecer é pelo próprio motorista de ele aceitar logo a primeira oferta claro, se a primeira oferta vir razoavelmente boa de acordo com o que está vindo beleza, ele vai aceitar lá então, isso significa que vai aparecer igual o negocia para vários motoristas e isso é um perigo porque aí vira um leilão e o motorista não se preocupa em ofertar um valor maior ele se preocupa em aceitar mais rápido e isso fica complicado eu vou falar sobre isso mais adiante o Uber seu preço afetará a taxa de aceitação? não, assim como acontece no radar de viagem não há impacto na taxa de aceitação porém, caso o motorista aceite a oferta negociada com o usuário e cancele esse cancelamento sim, será contabilizado para a taxa de cancelamento então, o Uber seu preço você não sofrerá com a taxa de aceitação porque não tem você pode até ir para outra corrida lá procurar tal, mexer que não vai afetar então, só vai afetar mesmo se você aceitar e depois cancelar certo? agora vamos colocar aí algumas perguntas e respostas aqui sobre essa categoria quantas vezes o motorista pode enviar e receber negociações aos usuários? o motorista poderá receber negociações simultâneas de usuários diferentes e enviar uma contraproposta por oferta ou aceitar ou declinar então, significa que ele pode receber várias ofertas e ele pode estar aí enviando propostas, né? pelo que eu entendi aqui e ele pode enviar várias propostas também pelo que está aqui pelo que eu entendi, acho que é isso ele vai receber várias igual o negocia lá você recebe várias você envia um, envia outro, né? e aí o passageiro pode aceitar uma e aí a corrida já vai cair para você, né? então, se outro passageiro também aceitar eu acredito que o que aceitou primeiro vai entrar na sua tela e a outra vai para outro motorista, né? todas as categorias Comfort Black e Bag terão acesso ao Uber preço? não neste momento apenas a categoria X participará da nova categoria então, para você que é X vai estar lá e você não vai poder desabilitar vai aparecer para você que é X vai aparecer e aí você não vai poder desabilitar certo? mas quem é do Black quem é do Black e do Comfort se você não aceitar fazer a corrida do X não vai aparecer para você porque essas corridas vão aparecer como categoria X é equiparada ao X, né? então, pensando nessa parte quem é do Black não precisa habilitar o X então vai continuar fazendo só Black e quando ele desejar vai fazer o Comfort ou seja, tem mais opção para escolher agora, quem é do X não vai aparecer de qualquer forma porque vai estar habilitado o X a mesma viagem pode ser negociada com vários parceiros ao mesmo tempo? sim como as ofertas do Uber seu preço aparecem no radar de viagens uma mesma oferta é enviada para mais de um motorista parceiro ao mesmo tempo caso mais de um aceite ou faça a mesma contraproposta aceita pelo usuário a prioridade é para o usuário é para aquele que estiver mais próximo ao endereço de embarque do usuário então, é como o radar de viagens já é na Uber e negocia já é na 99 e dá em drive também então, essa oferta vai ser enviada para vários motoristas e aí o motorista vai aceitar ou não mas se, por exemplo dois motoristas aceitam a mesma corrida no mesmo valor aí o passageiro que decide qual motorista ele quer ir agora, minha dúvida é eu não consegui estar presente em toda reunião porque eu estava com a minha mãe então, eu entrei quase na metade da reunião e não deu para perguntar isso então, eu não sei se na hora que o motorista envia a oferta ou aceita a oferta ou envia uma contraproposta porque vários motoristas vão estar negociando ao mesmo tempo se o passageiro consegue ver os carros porque aí como a prioridade acaba sendo do passageiro quando o valor é igual o passageiro vai poder escolher pelo carro então, essa é uma outra questão também o motorista poderá negociar com mais de uma oferta ao mesmo tempo com Uber preço? sim, o motorista poderá realizar mais de uma contraproposta ao mesmo tempo para diferentes usuários então, ele pode enviar uma contraproposta para um pode enviar para outro pode ir lá procurando o cartão e enviando as ofertas que ele deseja os valores, aliás porque eu acredito que, gente não vamos aceitar o primeiro valor a não ser que tiver um dinâmico e o valor estiver bem acima do normal aí, beleza ainda mesmo que você for rápido quem vai decidir é o passageiro não esqueça disso no caso, a mesma viagem negociada por mais de um motorista mais de um motorista ser aceita a taxa de cancelamento é afetada? não neste caso se o usuário aceita uma contraproposta de um outro motorista sua taxa de cancelamento e aceitação não serão impactados é importante lembrar que uma vez que o valor for acordado entre ambas as partes e o motorista aceitar a solicitação de viagem se ele cancelar em seguida esse cancelamento sim, será contabilizado para sua taxa de cancelamento então, é basicamente quem trabalha com negocia com o in-drive já sabe como que funciona é a mesma coisa porque se você está negociando com o passageiro você aceitou mas o passageiro aceitar e você cancelar aí, beleza agora, se o passageiro não aceitar a sua oferta então não vai afetar em nada e se você não aceitar nada lá também não vai afetar em nada é só só vai afetar alguma coisa se você aceitar a corrida e cancelar só isso qual será a taxa da Uber dessa nova categoria? neste momento de lançamento as taxas da Uber serão no máximo 5% independente do valor negociado entre o motorista e o usuário isso que a gente já falou e vale reforçar que o usuário não pode inserir paradas ou alterar isso é bom não pode inserir paradas ou alterar local de partida ou de destino depois que a negociação for concluída e como o preço das viagens como o preço das viagens Uber seu preço é negociado e definido previamente nessa modalidade os ganhos não são atualizados caso ocorram alterações de tempo e distância da viagem esse é um ponto importante que eu quero falar também então não vai poder fazer paradas então se for se o passageiro falar dá pra dar uma paradinha aqui fulano vai descer ou fulano vai entrar aí vai dar sua boa vontade não alterou a rota beleza mas dá pra ir no próximo quarteirão porque no próximo quarteirão do passageiro nunca é no próximo você vai uns 2 3 quarteirão pra pegar ele então não vira não aceite isso porque quando o passageiro fala que é pertinho nunca é pertinho do lado tá no caminho nunca tá no caminho não então muito cuidado é complicado gente pela experiência eu sei quando o passageiro fala tá no caminho fulano tá no caminho nunca tá no caminho sempre você vai desviar e sempre vai dar problema isso também tá dizendo aqui que o valor não vai ser alterado independente de trânsito independente de se você fez um favor e fez uma parada então isso aqui é uma coisa que vocês tem que tomar muito cuidado as viagens poderão ser pagas com dinheiro ou apenas cartão de crédito as viagens seguirão com a mesma regra dos demais produtos de viagem caso você tenha desabilitado as chamadas em dinheiro a mesma regra se aplicará para as chamadas Uber seu preço ou seja vai funcionar no cartão vai funcionar no dinheiro naquela opção de você colocar no crédito mas aí quem decide é você motorista se você não quer fazer corrida no dinheiro só desabilitar ali e acabou agora vamos a alguns pontos aqui que eu acho que vale reforçar gente na minha opinião uma coisa é certa não vai afetar os carros então em relação a isso tranquilo não vai afetar nada quem trabalha no Black e no Comfort e não trabalha no X então se você trabalha no Black e no Comfort esquece nem precisa se preocupar com isso que não vai afetar em nada para você agora quem trabalha no X e no Comfort geralmente quem trabalha no X e compra faz X então quando você habilitar o X vai vir essa opção de corridas o que é importante colocar como regra principal eu na minha opinião nunca aceitar o primeiro valor sempre e no mínimo no próximo valor ali por quê? porque aí se todo mundo aceita o primeiro valor quem decide a corrida não é o motorista é o passageiro porque a viagem veio lá 30 vou arredondar o valor para facilitar aqui a minha explicação vem lá o valor o passageiro coloca lá 30 reais aí vem uma opção 35, 40 e 45 por exemplo é só para ilustrar então você não aceita no 30 vai no 35 mas se todo motorista for lá fominha e tudo colocar 30 eu aceitei 30 outro aceitou 30 outro aceitou 30 o passageiro vai olhar ele que vai decidir então ele que vai decidir não é você porque por mais que você aceitou o valor que ele te deu outro também aceitou então vai aparecer para ele 3 motoristas aceitaram o seu valor aí ele vai olhar ou ele vai escolher pela distância ou ele vai escolher pelo carro se aparecer o carro porque na in drive aparece o carro então dá para ele ver o carro que está lá e ele vai com certeza ele vai escolher pelo carro então você motorista também tem que valorizar não vai no primeiro vai sempre no segundo no mínimo no segundo pelo menos entendeu e dependendo da demanda você vai jogar valores mais altos mas a questão é por que a Uber está criando essa categoria gente ela está criando essa categoria primeiro eu acredito é sim por causa da regulamentação e ela quer cada vez mais cortar o seu vínculo porque muitos motoristas que foram banidos do aplicativo estando certo ou errado geralmente quando ela entra em processo contra a Uber ela sempre ganha pelo vínculo mesmo que ela cometeu algum problema mas ela ganha com vínculo e esse vínculo empregatício é o que a Uber quer cortar então se ela está certa ou errada não estou discutindo essa questão mas eu acredito que o motorista também realmente não quer vínculo então até aí tudo bem mas um outro ponto também de ela ficar só com 5% você acha que ela está sendo bonzinha com você não ela não está sendo bonzinha para ela ficar só com 5% ela fez os cálculos dela e ela viu que é viável sabe por quê sabe o que ela vai eliminar de prejuízo nessa modalidade por exemplo você viu que a viagem nunca mais será afetada então não adianta você ir lá e ficar solicitando revisão de valor que não vai funcionar por quê? porque ela já deixou claro que não vai ter alteração de valor não importa o trânsito não importa a rota por isso que eu falei viagens comparadas não vai ser permitido mas sempre vai ter um passageiro que vai falar para ali que é rapidinho o fulano vai vir aqui ou para ali que o fulano vai descer aí você vai na boa vontade tudo bem se não for afetar muito tudo bem acho que não custa nada beleza mas geralmente pode afetar muito e se afetar muito e aumentar muito o tempo sua viagem não vai ser corrigida como é corrigida hoje no X no Comfort no Black no Radar de Viagens mas nessa modalidade não vai ser corrigida ou seja muito atento com isso esse é o principal ponto porque tempo é dinheiro entende? então esse é o principal ponto então não vai ter mais correção então se vai ser 5% fixo para Uber então vai ser 5% fixo isso é bom? é bom porque aí você vê se o valor compensa não foca no 5% da Uber foca no valor da corrida tempo e KM tempo e KM e vê se está razoável se está razoável com a sua categoria que é X vai lá e faz então essa é o que eu tenho para dizer então ela não vai ter mais esses prejuízos de motoristas espertinhos fazendo corridas mais longas pegando as vias expressas a corrida ficar mais longa porque acaba ganhando mais sim a Uber está corrigindo o valor automaticamente no aplicativo eu estou percebendo isso esse é um ponto que é até positivo mas ela quer cortar isso você aceitou é igual em Drive você aceitou corrida era meia hora levou 50 minutos esquece vai ser o valor que você acordou por isso que tem que tomar muito cuidado certo? esse é um ponto que eu acho que tem que ter muito cuidado agora vamos lá para finalizar vai melhorar os seus ganhos ou não? outra vez eu digo para quem é Comfort Black não vai mudar em nada não precisa se preocupar com isso porque para você não vai mudar em nada agora com relação ao motorista X eu acho que se o motorista não tomar cuidado vai ganhar menos agora se ele sempre jogar o segundo valor como regra todos todos fazerem essa campanha e jogar tudo como segundo valor aí você pode pelo menos não ter perda nos seus ganhos do que você veio ganhando então eu acho que também depende muito do motorista para mim não vai mudar muita coisa para mim que eu falo não é porque eu faço Black não agora eu vou fazer X e Comfort bastante até porque quem acompanha o canal sabe que eu vendi a Kicks então agora eu estou com o Virtus da parceria com a Yala e aí eu vou fazer X e Comfort claro que eu vou focar mais no Comfort mas também vai ter momentos que eu vou fazer X então muito cuidado na hora de aceitar as corridas porque senão você pode sim ganhar menos e para finalizar um ponto muito importante gente todo mundo sabe que a prioridade do aplicativo é o passageiro nós motoristas fazemos a roda girar fazemos as coisas acontecerem mas a prioridade do aplicativo é o passageiro porque é o passageiro que vai trazer o dinheiro para o aplicativo só que depende da gente por isso que é importante a gente saber trabalhar selecionar as corridas porque se ninguém faz com o primeiro valor o passageiro automaticamente vai chamar o X vai chamar o Comfort ele vai se ele ver que não dá certo agora se todo mundo fazer a partir do segundo valor por exemplo passageiro no primeiro valor aqui nunca dá certo escolher sempre o valor mais baixo nunca dá certo porque que as vezes no negocia vem o valor pode ver no negocia as vezes dependendo do local do horário da situação vem valores bem acima do X as vezes até mais do que o plus da 99 então é saber jogar o jogo porque é um jogo e a Uber não vai perder se o passageiro pagar mais caro porque a taxa vai ser a mesma sempre a prioridade do aplicativo vai ser o passageiro só que a gente que faz a roda girar a gente que faz acontecer por isso que a gente tem que aprender a trabalhar aprender a compartilhar informações com outros motoristas não pega só informação pra você passa por outros motoristas compartilha ensine ele a trabalhar e soler as melhores corridas porque aí ninguém vai fazer as corridas ruins automaticamente vai ter que aumentar as corridas esse é o recado que eu deixo pra vocês pra finalizar esse vídeo beleza? então também aproveita já deixa aquele like no vídeo claro se você puder também compartilhar com seu amigo no seu grupo de whatsapp na sua rede social e se caso você não for inscrito já se inscreva agora mesmo deixe-se ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo você será notificado em primeira mão mais uma vez muito obrigado a todos um ótimo descanso pra você que está em casa um ótimo trabalho pra você que está nas pistas muitas viagens abençoadas ótimos ganhos e que cheguem em casa com saúde segurança alegria e claro com muita gratidão no seu coração tá bom gente um grande abraço fiquem com Deus excelentes viagens grande a todos e até o próximo vídeo